Todos os macronutrientes são importantes, né? Sim, com certeza. Só que, óbvio, tem pessoas que a gente consegue e precisa entrar com uma estratégia mais low carb, né? Diminuir realmente o carboidrato. Mas muitas vezes, e há uma confusão, a dieta low carb não necessariamente é uma dieta que exclui os carboidratos 100%. A gente diminui esses carboidratos para 30%, 40% ali do dia, né? Então, já entra numa dieta com menos carboidrato. Então, a gente consegue fazer uma dieta low carb com batata doce, com batata, com arroz integral, com frutas. Então, a gente consegue, não precisa fazer exclusão, né? Eu falo aqui isso. E também eu vejo muito, para direcionar uma primeira dieta para um paciente, como que é o padrão dele hoje? Porque se o padrão dele hoje é muito errado, muitas vezes você não precisa calcular a dieta. É tão errado e tem tanta besteira e tem tanto extra que só se você melhorar a qualidade e deixar ele comer, ó, você vai comer isso daqui. Então, o quanto você precisar, ele vai comer menos caloria do que ele estava comendo anteriormente. Então, ele já vai perder comendo, teoricamente, o quanto ali seria possível, o quanto ele quisesse, né? Porque a gente consegue melhorar muito a qualidade e são alimentos que dão saciedade, né? Então, ele vai acabar comendo e não vai ficar com aquela coisa na cabeça de fome. As pessoas têm muito medo também de passar fome, né? Agora, beleza, tem várias dietas e essa semana eu estava, me lembrei da época que, longo tempo atrás, que a gente fez pós-graduação juntos. E eu não sei se você vai lembrar desse dia, que falaram da dieta da banana. Você lembra disso? Não. Pô, foi uma loucura a gente pesquisando. Eu, você e o amigo que a gente tinha lá, o Lucas. O Lucas. E aí, essa semana, me mandaram uma pergunta aqui na CBN para eu responder da dieta da banana. Que de manhã você come cinco, seis bananas só. Só come banana. Qual é o... Para te dar saciedade e tal, eu falei, poxa... Você pode comer um ovinho para ter uma proteína que vai dar saciedade igual. Ter outros nutrientes e tal. É que eu acho que é isso. As pessoas, elas buscam muito uma coisa muito louca. Parece que, na cabeça das pessoas, quanto mais exótico for, mais eficiente é. Só que se você fizer o básico, bem feito, você vai emagrecer.